Então hoje eu gostaria de apresentar pra vocês a decadência que o Shura e Sapuri teve no meta atual e também o como ele pode melhorar daqui a dois meses com lançamentos de novos personagens, né? Não vou falar pra vocês que é o Kaja, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan que é a Awakening e eu vou falar pra vocês por que o Shura teve uma queda brusca e vou falar pra vocês também o porquê que eu não estou usando mais o Shura e Sapuri na minha conta Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan que é a Awakening Então bora lá O Shura ele veio aí pra trazer um meta de sangramento pode mudar ainda mais com o lançamento do card mas depois que lançou o Albafica e não combina com ele e aí ele tipo o Doku já ficou muito ligado ao Albafica que virou um meta também não estou dizendo que o Shura ele se tornou um personagem ruim ele tem esse skill aqui muito da hora que causa muito dano, pode dar até 2 kills isso aí é indiscutível, tá? mas acaba que ele tá perdendo na coisa de fazer o Doku eliminar a galera tem muitos jogadores que não estão utilizando mais e por mim eu não estou utilizando mais ele pra dar duplo turno para o Doku Divino, né? e é aí realmente o cara que elimina todo mundo na build de sangramento depois que lançou o Shun como assim Shun? o que tem a ver o Shun? cara, o que o Shun faz? dar duplo turno para alguém e o que eu faço? eu dou duplo turno para o Doku isso mesmo então separo lá minhas 4 de energia normalmente times que tem Doku já fica com uma geração de energia bem alta e o Doku fica aplicando duplo sangramento junto com o Albáfrica, por exemplo e isso daí mostra que como o Shura caiu no meta porque ele meio que não tá mais fazendo muito sentido assim ele tem sua diferença de impedir o revive de talvez dar 2 kills desde que o inimigo não tenha aí talvez uma June, por exemplo que a June acaba com ele mas se for para depender de ficar aplicando o sangramento a galera não está mais usando o Shura ainda mais com o Shun MM no meta atual também como ele é multi-rix acaba que a cura ou o shield do Shun fica minimizando o dano dele também e pedindo ou dificultando que ele dá a kill no meta atual então cara, o Shura ele tá muito tenso mas Onei, por que você acha que o Kardia vai fazer ele mudar o meta o Shura fortalecendo o meta? literalmente porque você vai ter vários personagens que o Shura vai poder dar duplo turno e o Shun só dá pra 1 então o Shura vai poder dar duplo turno pro Doku vai poder dar duplo turno pro Kardia e quem tem a exclamação de Atena ainda poderá usar a exclamação de Atena você deixa o Shura lentinho pra jogar depois dos 3 e aí ele não vai dar duplo turno pra ele mesmo e vai dar duplo turno para os demais 3 personagens que vão ser mais efetivos talvez né, dá pra pular a exclamação de Atena dependendo da situação aí pra deixar o duplo turno para o nosso amigão Shura então eu acredito que quando chegar o Kardia por ele poder dar duplo turno pra mais 3 né onde ele está incluso nesses 3 também como opção acaba que ele poderá se tornar muito interessante muito mais efetivo por causa do buff que o Kardia poderá aplicar na build desse engramento caso ele não sofra grandes alterações já que no momento que eu estou gravando esse vídeo eu estou avaliando a build de servidor de teste né com a expectativa que se sofrer alterações vai sofrer alterações mínimas como houve aí nos 3, 4 últimos personagens né então é isso esse daí é o motivo que eu não estou utilizando atualmente o Shura e vou mostrar pra vocês uma gameplay né vou tentar fazer uma gameplay aqui com vocês como eu estou utilizando o Doku tá e o porquê que eu não estou utilizando mais o Shura e se você quiser ver gameplays do Shura vou deixar alguns indicados no Kaks também que já tem alguns 5 vídeos pelo menos de Shura no canal vou deixar no Kaks caso vocês tenham interesse em ver aproveitando o momento que nós estamos entrando na luta não esqueça de deixar aquela moral com o seu like com a sua inscrição se possível compartilhar beleza e vamos conferir aqui uma das builds que eu utilizo porque eu vivo alterando build pra fazer live pra trazer builds diferentes de corte de lives aí pra vocês então vou mostrar uma das builds aqui do Doku em ação vamos enfrentar o Charlie aqui ó da INF nunca ouviu falar, não sei quem são mas ó, o nosso amigo aqui também tá usando a build de Shun mais a build do Doku, olha só build de sangramento olha que oportuno no momento que eu estou gravando esse vídeo vou enfrentar esse cara que talvez pensei que ele não ia jogar né, mas beleza a minha Zika aqui que eu estou sem a Juni, né ele já tá de Juni ali e qual que é a estratégia desse time? eu vou dar duplo turno pro Albafica beleza que aí já no segundo turno talvez a galera aqui já fique com o sangramento e o Doku vai dar ataque base na rodada 1 e ataque base na rodada 2 beleza dá pra fazer também um Shun M.M. mais rápido pro Doku ele já ficar com como é que se diz vamos colocar aqui no Albafica pro Doku já dar dois ataques base e vida segue vamos atacar aqui o Thanatos pra ativar já a aplicação de seguramento e dar um Jacinto na cara dele também, né Jacinto não custa nada vamos acertar aqui aí beleza eu já ativei a espada vou ativar a lança, né se não me engano o próximo o próximo ataque dele e aí na rodada 3 é só duplo turno pro Doku e o Doku vai me matar levando os Ordo de Thanatos e eu aplicando o duplo sangramento no inimigo então eu não uso mais o Shura Sapuri na minha conta se você tá pensando em fazer uma build de sangramento e não tem o Shura Sapuri cara é só você ter o Doku 1, 3, 5, 4, né que ele tem que ter a segunda skill dele level 3, né pra aplicar estourar sangramento pra quem não sabe e se você tiver um Obafka também nessa situação, né Obafka eu acho que teve muitos jogadores que investiram nele eu vejo muito Obafka no meta mas já não vejo tanto ó lá já aplicou o sangramento ali já reduziu o dano vamos de novo ó então mediante essa flopagem aí do nosso emulador então já deu pra vocês entenderem a ideia de como eu utilizo atualmente a minha compra de sangramento do Doku tá eu não estou utilizando mais o Shura e creio eu que só devo utilizar ele mais vezes com a vinda do Cardia, né então o investimento no Shura Sapuri já foi feito embora ele tá na gaveta atualmente, né eu sou muito mais a jogar com o Shura MM que ainda vai dar aquela proteção para o meu time coisa que o Shura não vai fazer ele é DPS e tal mas o Shun tem aquela função da cura do Shield fantástico dele também além de poder ter a possibilidade de dar duplo turno para outros personagens que eu quiser na conta, né então é isso Cavaleiros Amazonas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido e gostaria de saber de vocês que investiram no Shura Sapuri vocês ainda estão utilizando ele ou estão deixando ele engavetado também comenta aí como que tá a vida do Shura Sapuri na sua conta para eu saber também, beleza? vou ficando por aqui para mais vídeos que estão ligados vai ter alguns indicados com algumas sugestões do Shura esses aí na tela valeu e fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto